Na manhã de quinta-feira do dia 4, foi realizado na Câmara Municipal de Rolim de Moura uma coletiva de imprensa com o prefeito e o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. A secretária Simone Paz fala sobre a ação realizada com os testes rápidos recebidos pelo governo do Estado e que dos 330 testes realizados no primeiro dia, 21 deram positivo. Destes, cinco são policiais. Todos já estão em isolamento e recebendo tratamento. Nessa primeira fase que nós chamamos, o Estado nos forneceu 881 testes rápidos. Desses 881, ontem nós realizamos 330 testes. Desses 330 testes, 21 pessoas confirmaram para a Covid-19, testaram positivos. Só que isso também, de uma certa, assusta, de repente, um pouco. Só que era uma ação já esperada. Por que já era uma ação esperada? Porque quanto mais a gente testa a população, mais a gente tem as situações dos casos positivos. E o que é bom esse teste? Porque foram 21 pessoas que já estão isoladas. Quer dizer, se elas cumprirem as determinações da Secretaria Municipal de Saúde, elas não vão propagar mais esse vírus. Então, se antes não tivesse tido esse teste, elas poderiam estar no trabalho. Porque, infelizmente, muitos pacientes, eles são assintomáticos. Inclusive, não é segredo, mas cinco pessoas eram policiais, só que eles estavam em outra missão e vieram para a Rolim de Moura, que são daqui, mas testaram positivos. Olha o que foi bom. Eles já estão isolados. Se não tivesse tido esse teste, eles estariam trabalhando e, consequentemente, de repente, poderiam estar transmitindo o vírus para a população, para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho. Isso foi uma situação. Mas, em relação aos 21 pessoas que já se encontram em isolamento e já se encontram também em tratamento. Isso que é o bom da situação. Janaína Travassos, presidente do comitê, explica como é realizado o procedimento PCR e a importância do teste rápido, mas que é preciso estar cumprindo os requisitos para a realização do teste. O teste rápido é feito de acordo com o que indica o protocolo do teste rápido. Tem testes rápidos que testam a partir do sétimo dia e tem outros que testam a partir do décimo dia. Então, a população, a angústia da população é fazer a testagem. E por isso que a gente precisa seguir os protocolos do exame para que a gente não teste e jogue fora testes. Na verdade, pode dar um falso negativo, é isso? Exatamente. Se não fizer no tempo adequado, pode dar um falso negativo. Nós já testamos isso com pacientes. Realizamos o exame do teste rápido, mesmo o paciente que estava internado, realizamos o exame antes do tempo que deveria, deu negativo. Fizemos no tempo adequado, deu positivo. Então, assim, a gente precisa seguir esses critérios. A população fica angustiada e, ao mesmo tempo, tem população que não está nem aí, não tem preocupação nenhuma. Nós temos casos positivos que foram ao mercado, mesmo com todas as orientações, que estão furando a quarentena. Nós estamos fazendo trabalho em conjunto com o Ministério Público, a PM, para que nos auxilie em relação a isso. Tem sido encaminhado denúncias. Na segunda fase, estarão disponíveis mais de 1.431 testes rápidos. Segundo a secretária, dos 70 casos confirmados em Rolim de Moura, quatro são graves e estão recebendo os devidos cuidados. Mas ela pede o apoio da população, pois o inimigo é invisível e todos precisam cooperar com a prevenção. Bom, desses pacientes, desses 70, nós só temos quatro graves. Nossa, só. Mas é preocupante. Quatro, né, doutora? Mas a gente está sob controle. Hoje, por que a gente se preocupa muito? A gente está até agora lá na Secretaria de Saúde, a gente está se debatendo, conversando em relação a esses novos pacientes. Por quê? Todo mundo viu a situação que está no estado de Rondônia. Hoje, nós não temos mais leitos de UTI. Se, infelizmente, um paciente se agravar, não consegue leito nem em Cacoal e nem em Porto Velho. Isso ontem, o secretário de Saúde deu uma entrevista. Ele frisou muito bem. Eles estão esperando ficar pronto mais 12 leitos no hospital, mas ainda não está. Então, Rondônia já passou dos 5 mil casos positivos para a COVID-19. É uma situação muito preocupante. Só que eu costumo falar assim, o que isso também... O medo, às vezes, o medo é muito bom. Por que o medo é bom? Porque faz com que as pessoas parem e reflitam. Por quê? Essa propagação desse vírus, ele se dá, é muito rápido, e, além de ser muito rápido, como é que eu posso frear? A melhor forma de a gente frear é o quê? É evitar o contato. Então, assim, chegou a hora da população de Rolim de Moura pensar muito, preciso ir no mercado, preciso ir na farmácia, preciso estar circulando, porque é um vírus que, infelizmente, a gente não consegue ver. Eu falo que é uma guerra biológica contra um inimigo invisível. Eu posso pegar um papel e esse papel estar contaminado. Então, por isso que se fala muito na questão da utilização do sabão, do álcool. O certo é sabão e água, mas, às vezes, nem sempre é possível. Então, por isso que pede para se utilizar o álcool. É a hora agora de a gente ficar muito atento. O decreto está aí. Ele não está difícil de se cumprir. Então, que a população fique muito atenta às regras. O comércio, o empresário em geral. Por quê? Porque se ele tem um funcionário que, de repente, se contaminou, ele coloca toda a empresa dele em risco. E a gente sabe que é isso. Então, agora é a hora, mais que nunca, da população ter consciência do que está ali. Que não é uma brincadeira. Eu ouço gente falar assim, não, isso daí não existe. A imprensa que inventa, que banaliza. Não é, gente. O prefeito de Rolim de Moura, Lauro Lopes, ainda ressalta que pacientes que não cumprirem o isolamento poderão receber penalidade por parte do Ministério Público. Aqueles que estiverem descumprindo, o Ministério Público vai tomar as medidas porque acaba saindo, criando um crime de saúde pública e ele está propagando uma situação que deveria ficar recolhida. Então, é uma situação que a população, não é ela querer encaminhar, ela tem por obrigação hoje, na função que está, de encaminhar todas essas situações ao MP, e daí o MP vai ver caso a caso, se for, para aplicar alguma penalidade àquele cidadão que está descumprindo e estando contaminado. Nós sabemos a preocupação. Locais que tenha a pessoa que foi detectada com Covid, tem que pedir, ligar para uma pessoa, fazer as compras de mercado, para essas pessoas não saírem de casa, para que a nossa população seja protegida.